abrindo aqui então pessoal, já estou com a caixinha na mão olha, ótimo design, tudo moderno, tudo lindo mesmo a embalagem, já começa por aí, pela embalagem e aqui um pouco de como os pedais são produzidos agora vamos abrir aqui olha o cuidado que eles mandam o pedal e aqui meu novo pedal da Furman agora um pré-amp um pedal de pré-amp cara, eu toquei com ele na Music Show no estande da Furman se vocês não assistiram ainda o vídeo, assista aqui eu utilizei lá esse lançamento deles eu falei, manda pra mim pra eu já começar a utilizar aqui nos vídeos nas gravações, juntamente com o Ministério e eu vou explicar agora o funcionamento desse pedal pra que que serve cara, muito lindo mesmo parabéns Furman aí toda a galera o Jorge, a Dandara show de bola mesmo, pedal olha tudo muito lindo top mesmo produto de extrema qualidade e legal pessoal aqui vocês podem ligar o P10 e aqui o cabo balanceado como você quiser aqui tem os quinobres do grave do médio do agudo e o legal desse pedal que ele também tem drive já eu vou falar pra vocês do funcionamento pra que que serve o pedal Bass Preamp e já vou utilizar aqui na prática também primeiro pra que serve o Preamp o pedal Preamp ele vai amplificar o som o nome já fala ele vai amplificar muitas vezes até colorir o som usa bastante pra você ligar ele quando você vai tocar na sua igreja ao vivo você liga o seu baixo no pedal e do pedal para a mesa e muitas vezes se o cabo é muito longo você perde o sinal muitas vezes lá na mesa vai aumentar bastante o som do baixo pra compensar aí nisso aumenta também os ruídos por isso que muitas vezes você usa um DI o DI controla o som pra chegar na mesa um som legal de qualidade do baixo já o Preamp tem a mesma função do DI só que ele vai amplificar o som vai ficar muito melhor tem gente que prefere DI tem gente que prefere o Preamp o bom desse pedal que é 3 em 1 ao meu ver 3 em 1 por quê? ele é um equalizer tem aqui pra você mexer no grave no médio e no agudo e também tem o Drive e mais o Preamp então você pode usar tranquilo aí na sua igreja nas suas gravações que nem vou utilizar aqui pra gravar porque o som do baixo principalmente eu uso o Fender o Streamber ele é passivo então geralmente o som do baixo já vai pra placa com pouco volume então o pedal já faz o som já entrar com qualidade com força mesmo e também pra equalizar o Drive eu uso mais ou menos não uso tanto o Drive às vezes uso até no Rock se for tocar um Heavy Metal até no Groove você quer dar um efeito de Drive mas eu uso mais pelo equalizador e pra o som também por caso do Preamp entrar com mais qualidade então como vocês podem ver olha o design desse pedal muito bem caprichado então pessoal utilizar sempre cabos de qualidade pra não ter chiado estou aqui com o cabo da Tecni Forte utilizando sempre cabos de qualidade pra você não ter ruídos nem chiados estralos na gravação estou utilizando aqui os dois cabos da Tecni Forte que pra mim é o melhor cabo do Brasil aí só tem qualidade pessoal aqui vocês vão ver ó está apagada a luzinha né o Bypass está desligado então aqui você vai tocar ó o som vai estar do baixo mesmo o som original sem passar por aqui você pode até mexer aqui ó no grave no médio no agudo qualquer coisa não vai mudar isso é se você quiser por exemplo está tocando ao vivo que é desligar o pedal só pisar aqui no Bypass estão ligando ó vamos ver o som já muda pode ver o som fica um som mais definição um som mais vivo pessoal você mexendo aqui ó no grave ó aí já começa a fazer mais efeito entendeu diminui o grave deixa aqui 50% o baixo está tudo né no 100% o captador do braço o captador da ponte e o tom tudo 100% tudo ligado aqui ó né tem o médio o agudo você quiser mais agudo quiser mais peso aí você vai regulando mesma coisa se tivesse um equalizer no seu pedal e agora vamos para a opção do drive como ligar o drive aqui se você tocar ó você pode mexer no drive não vai acontecer nada entendeu pra você ativar o drive só aqui ó canal canal entendeu aí já liga o drive drive bonito Olha, aqui em clean level Você regula O nível Do som limpo do bar Aqui em drive level É o volume do drive Aqui passando o volume Do som limpo do bar E aqui em drive Ganho Você vai aumentar o ganho do drive Ou seja, bastante drive Não vai mexer no volume, vai mexer no ganho do drive Bastante drive Quanto mais ganho no drive Menos som limpo vai ter E aqui em presence Está aqui, para baixo Botão Então aqui está com um tanto de agudo Olha o som Aumentar Viu? Ele acentua o nível Se ele for essas agudas Para a agulha Diminuir Aumentar É mais agudo Se o baixo tem falta de agudo Deixa ele sempre aqui para cima Vou deixar aqui no meio Mas André, eu quero utilizar mais O equalizador dele Para tocar nas gravações Ou tocar na igreja Às vezes, fica longe da mesa Um cabo Perde a força do sinal Ou também Se você usa um cubo Um amplificador Mas você quer ligar No amplificador também O pedal Excelente O som vai vir com mais força Com mais definição Aí você só toma cuidado Para não ficar Muito volume Para não saturar Para desligar Só aqui Channel Se você quiser colocar mais médio Por exemplo Esse baixo aqui É um baixo passivo Não tem médio Mas O que acontece Esse pedal O preamp É a mesma coisa Se tivesse aqui Um circuito ativo No baixo Só que ali Fora Entendeu Então eu deixo aqui Está tudo 100% Quero mais médio Coloco o médio Aqui no pedal Colocar Legal utilizar o médio Com o captador Da ponte Também Tirar um pouco do tono E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.